Na noite de hoje, senhor presidente, apenas senhor presidente, para pedir a retirada do nosso destaque número 2 do veto 25, que trata da isenção do imposto de renda para aquisição de livros de 2 milhões e 300 mil professores brasileiros. Retirando o destaque, nós vamos votar na cédula, para que na cédula consigamos derrubar este veto da importância para o acesso ao conhecimento dos nossos professores de todo o país.